No vídeo de hoje, nós precisamos ser os melhores jogadores de futebol aqui do PKXD, Noila! É, e eu vou usar minhas habilidades pra ser o melhor que eu puder! Com certeza! Então você já tá no lugar certo! Goleiro, pra sua cabeça tampar tudo e não passar nenhuma bola no gol! Ai, ai! Como se ninguém soubesse que você ia fazer essa piada! Já perdeu até a graça! Ai, eu nunca perdi a graça pra mim! Mas bora, Noila! A gente tem que fazer um gol, mano! Aquele lá é o nosso gol! Esse aqui é o gol deles! Só que, cara, tem uns caras aqui que é muito rápido, mano! A bola aparece que tá num lugar daqui a pouco e ela aparece no outro! Verdade, mano! Eu não sei como é que a galera consegue ser tão rápida se a gente tá tão devagar! É verdade! Olha lá! A bola tá aqui e ela se teleportou! Pega ela, mano! Toca pra mim! Toca pra mim aqui! Siga embaixo! Aqui embaixo! Vou cruzar, mano! Toma lá! Toma lá! Toma lá! Pô, cruzamento bom! Cruzamento bom! Vai lá! Ai, não! Alguém bateu na bola! Vamos lá fazer o gol! Golaço! Bora, volta na bola! Vai, Donola! Mas, mano! Eu acho que é o seguinte! Sabe o que a gente pode fazer, talvez, pra ser um pouquinho melhor de jogador? O quê? Treinar! É... É verdade! Só que você acha que treinar funciona aqui no PKXD? Eu acho que não! Porque, pensa, mano! Se você treinar o que for aqui, correndo, correndo, correndo... Você nunca vai correr mais rápido ou, sei lá, ter um chute mais forte! E se eu tivesse um chute mais forte ou corresse mais rápido... Eu, com certeza, seria um melhor jogador do que as outras pessoas, não é? Verdade, mano! Faz sentido! O que a gente pode fazer, então, será, pra gente poder ficar mais rápido? Ahn... Usar uma armadura? É verdade! Ou a gente pode usar power-up de velocidade! É verdade! Essas duas alternativas deixam a gente bem rápido! Só que, tipo assim, qualquer pessoa que tiver uma armadura ou power-up vai estar correndo do mesmo tamanho com a gente! Na mesma velocidade! É verdade! Se todo mundo usar o poder de velocidade, todo mundo vai ficar com a mesma velocidade! E aí a gente não vai ser os melhores jogadores do planeta Terra! É! A gente precisa de uma solução que deixe a gente diferente dos iguais! Tipo, os melhores de todo mundo! Os melhores de toda a história do PKXD? Os melhores de toda a história do futebol no mundo! Então, esse vai ser o desafio do vídeo de hoje, galera! Explode o like! Porque, Noylan, nós vamos agora para a Cream Space fazer experimentos para nos tornarmos um jogador super poderoso e super mutante! E aí nós vamos abrir o mundo para os inscritos jogarem com a gente e nós vamos jogar contra eles, beleza? Beleza! Quero ver se eles vão dar conta da gente! Então vamos lá, porque nós temos muito trabalho a fazer! Beleza, Noylan! Coloquei aqui a essência de Messi, mais um pouquinho da essência do Cristiano Ronaldo e, é claro, dribles de Neymar! Eu acho que está tudo pronto para a gente fazer o melhor jogador de todos os tempos, mano! Ah, mas eu também quero colocar um de um jogador também! Você está com a essência de algum jogador aí? Qual jogador? Eu estou com o jogador de Flash! Jogador de Flash? Esse jogador não existe, Noylan! Coloquei, mas eu já coloquei! Como assim você colocou a essência de jogador que eu nem conheço? E se ele for mal ruim de bola? O de Flash lá você conhece, ele não joga bola, é o Flash Herói, Quirinha! Ah! Você disse que era jogador... E por que você colocou a essência do Flash Herói aqui? Ah, é porque ele é rápido e eu acho que velocidade no futebol é muito mais importante do que a habilidade que o Neymar e o Messi têm! Ah! Olha, no futebol da vida real a habilidade é muito mais importante! Mas aqui no PKXD até que você tem razão! Aqui eu acho que se você for mais rápido, mano, você pode até ter um pouco de menos de técnica! Que a sua velocidade vai te ajudar a chegar mais rápido na bola e chegar no gol, né? Exatamente! Então é só ser bem rápido, igual o Flash! Bom, beleza então! Tá, vou ativar aqui, últimos ajustes e... Quem vai ser que vai ser a cobaia? Você, né? Ah, por que eu? Por que, por que... Por que, por que... Ah, eu não sei por que, Noylan! Tem que ser um de nós dois! Ah, tá bom! Eu já tô acostumado a sempre ser eu! Mas, mano, e se der alguma coisa errada? Porque, tipo, eu não quero ficar, tipo, muito rápido igual o Flash! Já pensou se eu tiver um grande poder e com grande poder ele vem com grandes responsabilidades? Eu não vou saber lidar e eu posso acabar e destruir o mundo e voltar no tempo, porque o Flash é muito rápido e aí você vai dar tudo errado e aí você não sabe mais... Não, 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 não! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Tá, pode deixar comigo! Sim, obrigado! Ah, tá, beleza! Você vai saber fazer a coisa simples que é aqui fora, que é só apertar essa alavanca, né? Eu espero que sim, né? Ah, então, então tá bom, Noylan! Vamos nessa? Vamos nessa, mano! Seja o que Deus quiser! Tá! Então é 3, 2, 1 e... Ativar, Noylan! E conheçam o melhor jogador de todos os tempos do PKXD! Isso é porque o nosso experimento deu certo, não é mesmo, meu senhor técnico Noylan? É isso aí! E graças a você, agora eu posso ser empresário de um grande jogador e trocar o salário do jogador todo em hambúrguer! É isso aí! Quer dizer, a gente conversa sobre isso depois, mas vocês devem estar se perguntando se realmente funcionou! É claro que funcionou! E vocês vão ver agora o melhor jogador de todos os tempos em atividade! Venham com o Quirinha! Posso começar, treinador? Com certeza! Pode sim! E eu vou estar filmando tudo pra te mandar pra peneira! Beleza! Começou a brincadeira! Ai, meu Deus! Coitada! Galera, acha que vai conseguir comigo? Não, não vai conseguir não! Me desculpe porque o primeiro gol já tá marcado, técnico! Já vou marcar o primeiro gol! 1x0! Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Ah, por favor! Faz que eu tô gravando tudo! Beleza! Eu vou mandar esse vídeo pro diretor do Barcelona, do Manchester City, Manchester United, Real Madrid... Você vai querer jogar em qual? Ah, eu não sei! Eu só quero jogar pela seleção brasileira por enquanto, beleza? Beleza, então! E eu sou tão bom com essa receita de flash no island, que eu jogo no gol e na ataque ao mesmo tempo! Tipo, eu toco pra mim mesmo a bola! Viu aí? Você bate o escanteio e ainda dá tempo de correr pra cabecear! É a melhor coisa que fizeram, cara! A bola vai cair lá fora agora ou não? Vamos ver se vai cair lá fora! Vai cair lá fora! Caiu, caiu! Então vamos lá, medinho! Um voleio nela! Beleza! E foi! Deu uma bela cabeçada lá no gol de cobertura! Quase o gol de cobertura! Vou cruzar pra você! Ah, não deu certo! Quase! Mano, mas olha, mesmo assim, é um pouco difícil de controlar, viu? É, eu tô vendo aí! Você tem que treinar bastante seus novos poderes! Mas também, esse campo aqui de várzea é mal ruim de jogar, treinador! Porque ele tem essas arquibancadas! Eu acho que é melhor a gente parar um campo mais fechado pra mostrar minhas habilidades! E também, pra mostrar o meu melhor chute do mundo! Você quer pegar um pênalti meu? Um pênalti seu? Sim! A gente tem que testar a força do meu chute! Ah, pode ser então! Eu acho que sim! Vai lá, Noelan! Coloca lá o seu... Vamos pro outro campo pra eu bater o pênalti! Tá bom! Vamos lá! Agora sim, Noelan! Agora sim! Um campo de qualidade! Aqui eu faço um gol atrás do outro, mano! É verdade, mas não dessa vez, porque eu vou te treinar melhor, porque você é o goleiro! Hã? Como assim? Você acha que você vai me vencer? Eu acho que sim! Na verdade não, porque você é muito bom! Mas pelo menos vai ser melhor treinar com um goleiro no gol, né? Hã? É verdade, é verdade! Eu acho que pra eu jogar no PKXD tem que ter goleiro, mano! Senão não tem como! Porque olha só, eu faço gol muito rápido! A galera tá tentando jogar contra mim, mas não tem nem chance pra eles! Pois é! Eles não tem chance alguma! Olha, já fiz dois gols! Vou fazer o hat-trick, ó! Oh! Quase, quase, quase! Estão tirando a bola, mas eu sou muito rápido, galera! Me desculpem! Me desculpem! Tá pronto aí, goleirão? Estou preparado! Então bora lá! Eu vou levar a bola aí! E eu quero ver se você vai pegar, hein, Noelan! Eu tô indo nessa, hein! Quero só ver! Tem gente me ajudando aqui! Pode chutar aqui! Então beleza! Deixa eu ajeitar a bola! Vou fazer um gol ali pra ir lá do meio, beleza? Beleza! Vou até pegar a distância aqui pra ficar mais na frente! Tá bom! Beleza, beleza, beleza! Deixa eu ajeitar aqui! Boa! Eita! O Gutinho Aposo, ele tá querendo jogar contra mim! Ele tá querendo jogar contra mim! Ele acha que ele vai me vencer, mas não vai! Ele não vai de jeito nenhum! De jeito nenhum! Joguei no gol, é gol! Agora é o pênalti, Noelan! Segura esse chute! Foi com tudo! Noelan? O que aconteceu, mano? Mano, a bola bateu muito forte em mim! Eita! Calma! Por que você tá caindo aí? Mano, por que você chutou essa bola tão forte? Eu não jutei tão forte! Nem coloquei tão força assim! Você tá maluco? Você não viu tanto que a bola bateu em mim e eu voei? Ah, sei lá! Eu dei um chute assim só! Eita! Meu chute vai forte mesmo, Noelan! Tô te falando, mano! Eu acho que... Nossa! Eu tô bem depois dessa! Mas não sei se eu consigo agarrar mais um não! É! Se nem seu cabeção foi capaz de segurar o chute, quer dizer que era o maior chute do mundo mesmo, galera! Então, missão cumprida!